Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. O diagnóstico da síndrome do túnel tarso geralmente envolve uma combinação de avaliação clínica, exame físico e, em alguns casos, exames complementares. Aqui estão os principais aspectos do processo diagnóstico. Histórico e avaliação dos sintomas. O especialista começará obtendo informações detalhadas sobre seus sintomas, histórico e atividades que possam estar relacionadas à condição. É importante descrever os sintomas, sua duração, fatores desencadiantes e qualquer atividade que alivie ou agrave os sintomas. Exame físico. O especialista realizará um exame físico minucioso do pé e tornozelo afetados. Eles podem procurar sinais de inchaço, vermelhidão, deformidades, sensibilidade ou áreas de sensação reduzida. Ele também pode realizar testes para avaliar a força muscular, reflexos e sensibilidade no pé e tornozelo. Testes de diagnóstico por imagem. Em alguns casos, podem ser necessários exames de imagem para confirmar o diagnóstico e descartar outras condições. Os exames de imagem mais comumente utilizados incluem Radiografias. Podem ser solicitadas para descartar lesões ósseas ou anomalias estruturais. Ultrassonografia. Pode ajudar a visualizar os tecidos moles e identificar a presença de inchaço, tumores ou compressão do nervo. Ressonância magnética. RM é uma ferramenta de diagnóstico eficaz para avaliar os tecidos moles, incluindo nervos, músculos, tendões e ligamentos. A RM pode mostrar a compressão ou irritação do nervo tibial posterior no túnel do tarso. Exames de condução nervosa. Em certos casos, o médico pode solicitar exames de condução nervosa, como a eletroneuromiografia, ENMG. Esse exame mede a velocidade de condução do impulso elétrico ao longo do nervo e pode ajudar a identificar a presença e a gravidade da compressão do nervo tibial posterior. Com base nos resultados da avaliação clínica e dos exames complementares, o especialista será capaz de fazer o diagnóstico da síndrome do túnel tarso e determinar o plano de tratamento mais adequado.